Olha que lindo, gente. Aqui dá umas boas fotos, né? Lugar lindo, né? Eles estão perto do labirinto. Lugar lindo. Esse aqui é o terceiro vídeo, né? O pessoal fica tirando foto, mostrando as coisas. Só a preparação. Esse pessoal vem tirando foto aqui. Deus aí. Vai adiantando, Daniel. Aqui o barro está aqui de cima. Vem as coisas. Aqui. Muito bonito, né? Jardim rosto com pedra e planta. Que interesse. Aqui é o labirinto de grama. Muito bonito. Muito obrigado. Obrigado.